Olá, eu sou a professora doutora Fabiana Pinheiro Ramos, do Departamento de Psicologia da UFIS, e estou aqui para compartilhar com vocês um dos trabalhos que nós acabamos de fazer durante a pandemia. Eu estou realizando o meu estágio de pós-doutorado, e nesse estágio de pós-doutorado, a partir da perspectiva da psicoterapia analítica funcional, nós desenvolvemos uma intervenção para ser realizada com casais durante a pandemia, para aumentar o vínculo e a conexão entre eles, considerando todas as dificuldades, todos os percalços que os casais estão enfrentando nesse contexto difícil. A nossa pesquisa acabou de ser realizada, contou com a participação de 28 casais, e nós já estamos na fase de finalização e análise dos resultados para divulgação para a comunidade científica. Mas a nossa intervenção se mostrou favorável para melhorar o vínculo e a conexão entre os casais, mesmo sendo uma intervenção breve, de somente duas horas, e mesmo sendo realizada de forma online. Então esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo, e como produto da nossa pesquisa, nós elaboramos também um material psicoeducativo, uma cartilha com orientações e instruções sobre como aumentar o vínculo com o seu parceiro ou com a sua parceira durante a pandemia. Vocês podem clicar no link que vai aparecer nesse vídeo e ter acesso ao material. Um grande abraço!